Leão mata e come filhote de zebra. Os animais salvagens são fascinantes, e claro, nenhuma criatura vivo discordaria disso. Porém, nós nos acostumamos com a nossa vida social, até o ponto que esquecemos com uma natureza incrível e atraente, especialmente os animais. Acredite em mim, eles podem te surpreender. Antes de irmos ao vídeo, que tal se inscrever no canal e deixar o seu like? No mundo animal, a vida é muito difícil e cruel. Embora vejamos muitas batalhas entre predadores todos os dias, o que se sabe que elas nunca terminam. Existem muitos motivos para os confrontos e brigas, incluindo alimentos e territórios. Esses animais às vezes violam todas as leis da natureza e fazem coisas que parecem feitas para nós, mas para eles é a garantia de viver mais um dia na célula. E nessas brigas tem de tudo. Você verá animais que comem sua própria espécie, animais que têm como alvo os filhotes de outros para se alimentar, animais sendo largados à própria sorte, enfim, uma variedade de confrontos entre a vida e a morte. A ideia é chocante do ponto de vista humano, mas a realidade é que para muitos filhotes, a maior ameaça à sua sobrevivência vem de sua própria espécie. E nesse vai e vem da vida, temos animais que se destacam quando o assunto é sobrevivência. Na verdade, hienas e canes selvagens estão entre os mais famosos, que visam os bebês recém-nascidos de outros animais, o que para eles é algo normal. Esses animais são ferozes, são conhecidos pela sua grande espécie de brutalidade. No entanto, surpreendentemente, os demônios fazem isso às vezes, especialmente se eles estão com fome. Os filhotes de zebras, em apenas 20 minutos após o parto, podem levantar e caminhar. Porém, as cenas a seguir mostram o lado oposto e cruel da vida. Podemos ver esta leoa, que foi esperando a oportunidade certa para atacar a zebra recém-nascida. A leoa puxou o bebê saindo do leito da zebra, que foi morto na hora. E mesmo se estivesse ficado livre, não duraria muito tempo. Esse é mais um dos episódios marcantes da Vida Salvagem. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Posta o vídeo aqui semanalmente. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!